Rolando Gácea! Vamos, galera! Muito bem, na terceira noite deste evento que marca o município de Alto Garças, recebemos Felipe Araújo. A gente começa esse nosso bate-papo desejando, claro, boas-vindas para você aqui no nosso município. Como foi essa recepção e está cantando aqui na nossa cidade pela primeira vez. Boa noite. Boa noite. Primeiramente, quero mandar um abraço para toda a galera de Alto Garças. A recepção foi maravilhosa desde a hora que eu cheguei aqui, cara. É sempre muito bom fazer show aqui no Mato Grosso e fazer show aqui em Alto Garças está sendo muito legal. A galera compareceu aí no show, o público está animado, eu estou muito ansioso. Espero subir no palco e fazer o meu melhor, fazer o que a galera está esperando. E o que o público vai acompanhar do show do Felipe Araújo hoje? Cara, é um show muito animado, um show muito para cima. Tem as músicas românticas também, tem as sofrências, mas é um show do começo ao fim, muito eletrizante. Espero que a galera curta e espero voltar muitas e muitas vezes para cá. Porque, como eu disse, estou sendo muito bem recebido e essa animação, esse carinho da galera, isso sempre me deixa muito grato. E para os fãs que estão acompanhando a gente, como estão os projetos aí do Felipe Araújo? Pois é, inclusive está a todo vapor. Essa semana eu gravei um EP lá em São Paulo, quatro músicas inéditas. É um EP como se fosse uma prévia para o meu DVD que eu vou gravar no mês que vem. Lá em São Paulo também, o DVD Carta Aberta e está demais, o repertório está bacana, demais. Vão ter muitas participações incríveis. A gravação do EP essa semana teve a participação do Felipe Rodrigo. Daqui a poucos dias vai sair a nossa música e eu espero que a galera curta demais. Bom show para você. Valeu, meu irmão, estamos juntos. Luiz, Deus abençoe toda a galera de Alto Garças. Fique com Deus. Fique com Deus.